Pega com ela, tá? O que vocês acham de eu articular pra tentar buscar a coisa dela? Eu acho bom. Mas como assim você pegar ela pra tentar? Não sei, mano. Mano. Tentar pensar em alguma coisa pra articular isso aí, entendeu? Eu acho... Ver se ela solta alguma coisa... Ela não vai soltar isso. Colada nela mais firme, né? Ela é ligeira, velho. Ela é esperta. É, ela é esperta, mas nós é mais ainda. E o Christian sugeriu pegar a Paula para tentar descobrir alguma coisa dela, articular alguns planos. E a Kay concordou. O Gustavo ficou meio assim, falou que ela é esperta, ela não vai cair nessa. Mas é que essa história não ficou muito bem aqui fora. Todo mundo subiu a tag achando essa conversa um absurdo. Comenta aí também o que você achou, sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários que já já tem mais vídeos atualizados. Agora o grupo do VIP. Tá lá na Quarto Fundo do Mar também tudo arquitetando. Então fique ligadinhos que já já tem mais atualizações. Não saiam daí. Comente muito sobre essa questão que já já eu vou trazer tudo que o povo tá achando disso. Se bem que a Paula também não é santa, né, gente? Ela tá dando em cima da casa inteira. Mas também falar isso aí... Vou deixar com vocês. Tchau. 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 Tchau.